É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Teatros e continuando a falar das novelas de 1981 da TV Badantes, vamos falar de uma novela bem longa, foi Os Imigrantes, vamos para a sinopse também um pouquinho Eles cruzaram mares para fazer a América, no final do século XIX desembarcaram aos milhares trazendo consigo esperança e muita coragem Trabalharam o chão bruto deste país, trilhando seu caminho com suor, lágrimas e alegrias e semeando nossa terra Construíram o Brasil, a história dos imigrantes que ajudaram a edificar o país no início do século XX Com a abolição da escravatura, o rico fazendeiro Décio Coutinho, inconformado com a perda de seus escravos Adapta-se a contragosto aos novos tempos, que obrigam a aproveitar uma mão de obra importada, os imigrantes europeus Gente produtiva mais arrogante, materialmente indispensável, mas moralmente infragável Nena, mulher de Décio, é a esposa padrão nesse tempo, submissa, de corpo e alma, Isabel fica... Submissa de corpo e alma Isabel, a filha única do casal, treme de medo do pai, mas faz das suas, contando com a convivência da Bibiá, cria da casa Filha de uma ex-escrava emprenhada pelo próprio Décio, segredo que esta nem sonha revelar, mas que lhe dá autoridade junto ao prepotente patrão Isabel não quer se casar com o primo Júlio, a quem está prometida Ele é um rapaz contraditório, jovem político e quatrocentão republicano, que da boca para fora defende ideias liberais, mas na prática coloca-se do lado do meio E que pertence à oligarquia dos caificultores Servido a casa grande, onde os imigrantes, com destaque para as três Antônios, o Di Sálvio, italiano romântico que ousa fazer corte a sinhazinha Isabel O Pereira, português chegado às mulatas, que acaba fazendo um filho rumbiá E o Hernandes, espanhol anarquista e de sangue quente Também o velho Genaro, décano e líder daquela pequena comunidade de trabalhadores Década Cipasso e Antônio de Sálvio, agora casado com Isabel, moram em uma mansão na Avenida Paulista Antônio Pereira, depois de muitos amores, enriqueceu como uma transportadora E Antônio Hernandes, casado com a espanhola Mercedes, verdadeiro azarão, sempre envolvido em movimentos políticos Só conheceu a prosperidade no fim da vida Nos fins dos anos 50, André, neto de Antônio de Sálvio, está envolvido na construção de Brasília por meio de uma empreiteira Seu casamento com Mairinha entra em crise e ele se envolve com Dora Castilhos, a atriz internacional que está chegando dos Estados Unidos Uma herança está à disposição de Mercedita, a neta desaparecida da matriarca Mercedes Hernandes Um plano criminoso entra em ação para se apossar da fortuna Vitória, filha da empregada Cacilda, que serviu os de Sálvio durante anos Instiga Cecília a se passar pela herdeira Ainda ressurgem os herdeiros de Antônio Pereira, Teca, Quinzinho, Angelina e Tonico Todos em dificuldades financeiras Bom, não foi longa, não é? Uma produção grande Foi ao ar na Bandeirantes, às 6h30 da tarde, 18h30 De 27 de abril de 1981 a 1º de novembro de 1982 Num total de 459 capítulos Novara de Pedrinho e Turri Barbosa Escrita por Benito e Turri Barbosa, Renata Bolotini e Wilson Aguiar Filho Direção de Atívio Ricó e Henrique Martins Supervisão de Antônio Ambujana e Antônio Antonino Seabra na terceira geração Bom, ele é enorme, eu falo só algumas pessoas Rubens de Falco, Orton Bastos, Altair Lima, Donal Agalhães, Maria Estela, Paulo Bete, Deniso Delvec, Lúcia Veríssimo, Valdir Fernandes, Cristina Mullins, Fulvio Stefanini, Fausto Rocha, Isis Koskodowski, Nicole Puzzi, Dionísio Azevedo, Luiz Carlos Arrutin, Riva Nimitz, Hélio Cícero, Baby Garrouche, Elisabete Gaspera, Sandra Baxorte, Cláudia Alencar, Chica Xavier, Arlindo Barreto, Flora Geni, Lívia, Lívia, Vicky Saqueiro, Cristiane Rando e assim vai, várias pessoas de língua enorme Bom, vamos para os bastidores Foi Mano Valor aduciosa, proposta aduciosa da TV Banderantes Que retrataram a saga dos imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX Teve vários problemas, a primeira foi recusada na Globo Depois o perito foi para Banderantes, escreveu uma outra novela E aí propôs os imigrantes, eles toparam E aí aconteceu várias coisas Outra coisa que a Anavala não foi um grande audiência Mas teve vários atores ganhados prêmios pela interpretação E teve várias fases Vamos falar das fases A primeira fase de 1891 a 1893 do capítulo 1 ao 22 Marca a chegada dos três Antônios, imigrantes ao Brasil A segunda fase de 1917 a 1922 do capítulo 23 ao 127 Mostra os Antônios e suas famílias após 25 anos A terceira fase de 1930 a 1933 do capítulo 127 ao 200 Apresenta os netos dos imigrantes Da quarta fase de 1939 a 1946 do capítulo 201 ao 312 Os imigrantes vivem os dramas da velhice enquanto os filhos e netos crescem A quinta fase de 1954 a 1955 do capítulo 313 ao 333 morrem os imigrantes Mas prossegue a saga agora contada pelos filhos e netos que representam as segunda e terceira gerações A última fase com o subtítulo terceira geração, fim dos anos 50 e início dos anos 60 Do capítulo 334 ao 459 Já com os novos autores Movimentou a trama com personagens remanescentes das fases anteriores Porém encerrou melancolicamente o filão inicial mantido no arco da Bandeirantes Com mais de um ano com audiência bem a menos da metade dos primeiros meses Houve várias reprises, várias coisas aconteceram Foi a novela sem destaque na época, mas não conseguiu alguma grande audiência E foi muito prolongada, a velhice se cansou, passou pelos atores e muitas coisas mudaram Alguns atores foram se trocando ali porque a personagem envelhecia Mas a troca não foi tão adequada e isso também prejudicou a novela Mas é isso aí gente, é um dos imigrantes que passou e reprisou várias vezes Hoje em dia não faria muito sucesso porque são uma novela bem lenta Eu assisti algumas cenas recentemente que eu estava passando no canal Passei assim e tal Nossa, uma cena assim demora 10, 15 minutos para acabar a cena E não acontece nada Então hoje seria basicamente um grande fracasso Porque novela lenta não faz mais sucesso Essa é a grande verdade Ok gente, é isso aí Fiquem conosco, deixem seu like, se inscrevam no canal E voltaremos semana que vem com mais novelas da TV Bandeirantes Até o próximo Tala Terráquilos Tchau